Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu mostro aqui para vocês uma pistola de airsoft movida homólogos de Spring é a Sig Sauer P226, ela é importada pela ActionX e ele é o modelo da HPA series, ou seja, Heavy Power, Powerful Accurate Series, ou seja, é uma série muito real mesmo. O slide é de metal, tem ajustes de backs, backs é para você fazer o ajuste da bolinha ou do bebê quando começa a variar muito, você dá mais pressão nela, votação nela ou menos votação. Ela tem uma velocidade de 328 fps, ou seja, 100 metros por segundo e pode chegar a 0,6 J, podendo alcançar uma distância máxima de 30 metros. Cabe 12 bebês e ela tem um tamanho de 19,8 milímetros, ou seja, 20 centímetros e pesa 480 gramas. Ela é da Cyberman, Sig Sauer P226, aqui dentro vem o manual de garantia, aqui atrás tem o e-mail do saque, tem o telefone e também tem o site para você entrar em contato com o importador. E aqui dentro, o manual de utilização da pistolinha. Ela já vem com 100 pb de 20 gramas e ela é muito bonita, muito bonita mesmo. Vamos começar com os detalhes externos aqui. Bom, o slide é de metal, desse lado está escrito KWC Made in Taiwan, P226, aqui um adesivo escrito Energia Máxima 0,6 J, e embaixo fazendo uma advertência que não é brinquedo, é uma pistolinha de airsoft. Aqui embaixo é em plástico ABS, muito resistente e parece metal mesmo, tá? A pegada dela é muito gostosa. A alça de mira é fixa e a massa de mira também é fixa com um pontinho branco lá. Ponta laranja como determina a lei, ou vermelha, né? Desse lado está escrito SIG SAURE, P226, SIG ARMS INDUSTRY, né? Vermon, não é Vermon, não é, é Dom V-A, não sei. O número de série é em fake, esse aqui é um fictício. Trava de segurança, para cima livre, para baixo, travar. E vou mostrar uma coisa muito legal para vocês. Aqui é o Magazine, né? Como vocês podem ver. O peso dela é bem real, ela tem uma boa empunhadura. É uma das pistolas que eu gosto muito, vale a pena. Bem, aqui eu vou mostrar uma coisa legal para vocês. Ela desmonta, né? Você puxa a travinha aqui, puxa ela para frente e ela desmonta. Olha aqui como vocês podem ver. Né? Então você tem contato com todo o sistema interior dela aqui, ó. As molas e coisas parecidas. Muito legal. Para voltar, basta se levar um pouquinho para trás. E ela está montada de novo, tá? Não deve-se fazer isso em seco, mas aqui é só apenas uma demonstração. E ela é uma pistola bem forte mesmo. E é muito legal. O peso dela é muito bom. Eu gosto dessa SigSaur P226. Bom, espero que tenham gostado. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.